O que acontece se você, iniciante de Eurotruck, conseguir fazer a primeira carga, né, tem isso também, né, você pegou a carga, né, você vai fazer a carga, normalmente essas primeiras cargas, elas são bem curtinhas, então você, tipo assim, anda poucos quilômetros, essa aqui é uma viagem de, acho que não deu nem 10 quilômetros, muito pertinho, sabe, então você vem pra descarregar, ó, eu tô chegando aqui na Troll the Arts, Troll the Arts, acho que é assim que fala, e aí pra descarregar, aí vocês vão ver o que que acontece quando você descarrega ali a sua primeira carga, o que que vai acontecer pra você, o que que vai te mostrar, né, vai te dar as opções, você pode parar o caminho aqui dentro, a bolinha verde, ó, boa, você aperta o Enter, ele vai te dar as opções, você pode ganhar 40 de XP, se você estacionar nesse ponto aqui, 15, se você estacionar nesse, que é bem aqui na frente, a gente dá a posição que você estacionar aqui na frente, você pode simplesmente pular a manobra, se você não sabe manobrar, eu vou no 40 XP aqui pra mostrar pra vocês como é que é a manobra mais difícil, pra um save novo, né, vamos lá, ó, a vaguinha, é aqui, ó, na B3, tá vendo, ó, tem espaço pra caramba aqui pra fazer manobra, né, normalmente, eu jogo aqui o caminhão pra depois dar uma vaga, ó, qualquer coisa você dá uma entortadinha assim, ó, dá uma olhadinha lá atrás, ó, ó, B3, tá vendo, ó, acho que aqui já dá pra entrar, ó, bota o Ré, e aí você começa a dar Ré. É normal você se perder nas primeiras manobras, né, porque afinal de contas, se você for um iniciante no Eletrante, tem muita manobra que você vai ficar difícil pra você fazer mesmo. Ele te dá a opção de você pular, se você apertar o Enter aqui agora, vai pular a sua manobra. Vamos lá, vamos ver o que que acontece aqui, se eu estacionar certinho aqui, o que que o jogo faz quando a gente entrega a primeira carga, né. Então, no local, certinho, se você gostou da manobra, você é iniciante aqui, eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Manobras, onde o manobro ALS, que é um trailer normal igual a esse, o B-Train, o Rodotrain, né, todos os trailers aí que a gente tem aqui no jogo, eu tenho uma playlist dedicada chamada Manobra, então, uma passadinha lá pra vocês verem, tem algumas dicas legais pra manobra, tá bom? Bom, feito isso, você para o caminhão e desliga ele, né, pra você simular direitinho, você pode desligar o caminhão, então, você aperta a letra T do seu teclado, e ele vai descarregar ali, ó, descarregou, me entregou, algumas conquistas da Steam já começam a aparecer ali, tá vendo, ó, como é minha primeira viagem dessa conta, ele vai me dar algumas opções aqui, né, então, eu clico aqui em continuar, e ele vai me mostrar agora a minha garagem, eu ganhei uma garagem agora, ganhei um local pra gente encostar no nosso caminhão quando a gente não estiver viajando, né, E vida de viajante de AeroTruck não é igual a vida de um motorista normal, tá, gente, não pense que é a vida de um motorista normal, por quê? A vida de um motorista normal, ele faz a viagem e volta pra casa, no AeroTruck, como você tem muito lugar pra você conhecer, você nunca volta na sua garagem, é muito difícil pra você voltar na sua garagem, você sempre vai pra uma viagem, e dali você emenda pra outra, emenda pra outra, emenda pra outra, emenda pra outra, sua garagem em si, você quase não volta nela, tá, fica ligado nisso aí, que vocês vão ver que é bem isso, tá, é que ele te informa que você não tem nada pra colocar aqui, você tá trabalhando ainda como funcionário, mas quando você tiver um caminhão, você pode andar livremente, você pode voltar pra sua garagem, e essa garagem, ela tem três estágios, nesse estágio aqui, ela só cabia no caminhão, que é só o seu, no próximo estágio, ela vai caber três caminhões, tá bom? E no último estágio, ela cabe cinco caminhões, aí quando tem cinco caminhões, você também tem um posto de combustíveis aqui dentro da sua garagem, pra você abastecer os seus caminhões, e ficar mais barato pra você, a administração, tá bom? Vamos lá, boa sorte, obrigado, e aí você vem aqui pro mercado de flex, seleciona trabalho rápido, e vai pegar outras cargas, aí, a dica aqui agora, daqui pra frente, você não só tem que dirigir, mas você também tem que administrar o seu tempo corrido dentro do jogo, não vai pelo caminhão, não vai pela carga, mas vai sim, muda aqui, ó, ordenador, cadê? Preço por quilômetro, tá vendo? Preço por quilômetro certinha pra baixo, e aí ele vai me dar aqui, ó, essa carga aqui, por exemplo, ele tá pagando quatro mil, tá vendo? Ó, pra mim andar cento e noventa quilômetros, essa aqui ele me paga quatro mil e oitenta e sete, pra andar duzentos e quatro quilômetros, então, essa aqui é sete e quatro, essa aqui é duzentos e três quilômetros, tá me pagando três mil e quatrocentos e oitenta e nove. Tá vendo a diferença? Que essa aqui, ó, eu tenho que andar duzentos e treze quilômetros, pra ganhar três e quatrocentos, sendo que a primeira aqui eu vou ganhar quatro mil, que é mais do que aquela desse ano, pra andar só cento e noventa. Então, no início, seleciona sempre esse preço por quilômetro, pra você ganhar mais no frete, você vai ganhar de acordo com o preço que está pagando melhor, sabe? É como se fosse aquela lei do lei procura, se você demanda versus procura, né? Então, assim, tem uma demanda muito alta dessa carga que eles estão pagando bem no quilômetro rodado, que é dezenove ponto vinte e um por quilômetro. Essa aqui é dezoito, essa aqui é quatorze, e aí você chega aqui na última aqui, por exemplo, essa aqui tá pagando, olha, três e quarenta e quatro por quilômetro. Três e quarenta e quatro, sendo que na primeira lá você vai ganhar dezenove e vinte e um por quilômetro. Lógico que a gente vai fazer, é essa aqui, tá bom? Então, algumas dicas aí, a gente vai dando no meio do caminho aí, no decorrer da playlist, pra vocês entenderem mais sobre, principalmente, o mercado financeiro aqui. Na primeira viagem, por exemplo, eu tomei uma multa, Então, se você toma uma multa, é descontado aqui do seu valor, do seu dinheiro, tá bom? Então, se você bate o caminhão, quando você entrega a carga, quando você ainda é motorista, né? Se você tá usando o caminhão emprestado ali, né? Da empresa, e é descontado o valor da batida no seu frete, então, ao invés de ser quatro mil, ele vai lhe dar menos, menos grana. Se você bater o trailer, se você tombar o caminhão, Então, cara, isso aqui é a administração, não é só o que você dirige, mas você também tem que administrar ali, pra você ter dinheiro. Porque daqui a pouco ele vai me liberar a possibilidade de comprar caminhões, e eu tenho que ter dinheiro, ou pegar empréstimo com o banco, e aí, se você pega empréstimo com o banco, você tem que fazer uma administração mais pesada ainda. Porque se você simplesmente compra o caminhão, ou pega o empréstimo, compra o caminhão, começa a rodar, bate, toma multa, e chega um certo ponto que o banco não tem limite mais pra você, você não tem como pagar ele, e ele te toma o seu único bem, que é o caminhão. E aí, você ganha um game over. Aí você tem que começar a sua vida no Eurotrunk toda do zero. Então, fica ligado nisso. Vez por quilômetro no início, procurando abater, procurando tomar multa, e procura fazer as cargas dentro do horário. Essas cargas, elas têm horário. Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, 10h52. Essa carga aqui, 200 quilômetros, 190 quilômetros, eu tenho que entregar hoje ainda, de meio-dia, 15h, até 18h55. Então, se eu pegar essa carga aqui, eu tenho que entregar ela nesse tempo. Esse simbolozinho que tá aqui embaixo, aqui, tá vendo? Esse engatezinho aqui, tá vendo? Esse engate aqui significa que esse trailer que eu vou pegar junto com esse caminhão, ele é articulado. Então, não é só um trailer, são dois trailers. É como se fosse o bitrem no Brasil. Só que aqui, ele vai vir um cavalinho, um trailer e um dolinho, um bom dolinho pra puxar ali o caminhão. Pode ser que venha uma composição em bitrem também. Deixa eu ver qual é a composição desse aqui. E aí, a gente já encerra o vídeo mostrando isso pra vocês. Tá bom? Vamos ver aqui. Hanover pra Kassel, 190 quilômetros. Pra ganhar 4 mil moedinhas. 4 mil moedas é bom pra 190 quilômetros, não? Muito bom esse frete aqui. E os fretes, eles vão aumentando o preço de acordo com o seu nível pra chegar o tempo que você vai fazer viagem. A cada viagem, você pode comprar um caminhão. O mercado é meio doidão, assim. Mas é bem legal de você aliviar com o pouco que você tem. Vamos lá. É um bitrem, tá vendo? Esse aqui é um bitrem. É um bitrenzinho, então. Nós vamos levar 190 quilômetros aí pra frente pra ganhar 4 mil moedinhas. na empresa EPCB. Essa linha aqui é uma empresa, parece que linda, de carros, tá vendo? Tem cegonhas e vem o que eu tô levando aqui que são barris vazios. Barris de olhos vazios. Olha que legal. E essa parte logística do Eretrack também é bem legal. E a gente deixa para os próximos vídeos. Comenta aí o que você tá achando da série e qual tá sendo a sua experiência junto comigo aqui nessa série. Até mais. Até o próximo vídeo. Like, se inscreva. Compartilha com os seus amigos aí sempre. Então, gente. Fui.